O SENAC está com vagas abertas para instrutor de educação profissional em Goiânia e Aparecida. O valor da hora-aula varia de acordo com o curso. As inscrições vão até sexta-feira e são feitas pelo site que aparece aí na sua tela. Tem oportunidade ainda no restaurante escola da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Justiça. As oportunidades são para confeiteiro, cozinheiro, profissional técnico, financeiro. Para se inscrever, acesse o site do SENAC Goiás e clique no link Trabalhe Conosco. Mas corre, viu, que é só até sexta-feira. O Sesc está contratando um instrutor de dança para trabalhar em Goiânia. As inscrições também vão até às 5 da tarde da próxima sexta-feira. As inscrições são feitas pelo site sescgo.com.br. A Rápido Araguai está com mais de 40 vagas de emprego abertas só para motoristas de ônibus. São 35 oportunidades para o período vespertino. E não é preciso ter experiência, viu? Também são ofertadas três vagas para auxiliar de escritório exclusivas para pessoas com deficiência. Além de postos para eletricista e lanterneiro. Os interessados devem mandar os currículos pelo WhatsApp. Anota o número aí. 629-8523-0289. E tem curso de graça para quem quer se capacitar. Todos 100% online. Auxiliar de eletrônica, desenho arquitetônico, gestão de pessoas e modelagem, corte e costura. São algumas das oportunidades. Para se inscrever, acesse o site senaigoias.com.br barra EAD Cursos. Com início imediato tem ainda o curso de técnicas de vendas e didática básica para docentes. Inscrições e informações no site que aparece aí na sua tela.